Saber onde, como e com quem os recursos destinados à saúde pública são utilizados. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, tornar transparentes e transformar essas informações em medidas que ampliem e melhorem o atendimento à população é uma prioridade do governo. E isso vem sendo feito com o uso da tecnologia. Para nós utilizarmos melhor a estrutura que já temos, nós precisamos informatizar, precisamos ter conectividade, precisamos falar com o cidadão e receber dele a avaliação do serviço que ele recebe do sistema SUS. Com a digitalização de dados dos pacientes e da compra de remédios e equipamentos, o Ministério da Saúde economizou nos últimos 12 meses 3 bilhões e 200 milhões de reais. O uso da tecnologia ajudou os gestores do SUS a descobrirem, por exemplo, que 30% das consultas marcadas no país eram perdidas porque os pacientes faltavam e não havia tempo de remarcá-las. E que 50% dos resultados de exames não eram retirados pelos pacientes e vistos pelos médicos, resultando em prejuízo. Estudos do Ministério da Saúde mostram que com o uso integrado de tecnologia e de informações na gestão do dinheiro e do trabalho das equipes do SUS, é possível aumentar em 30% os atendimentos da atenção básica, em até 70% os de alta complexidade, um ganho de eficiência que requer apenas iniciativa. Algo que o Ministério da Saúde tem apresentado com a digitalização dos prontuários dos pacientes do SUS. Ações como essa foram apresentadas pelo ministro Ricardo Barros no encontro Dados Abertos da Saúde no Brasil, realizado em São Paulo. Durante o evento, o ministro da Saúde anunciou o novo aplicativo desenvolvido com apoio do Google. O e-Saúde vai permitir a 170 milhões de brasileiros o acesso a serviços como o Cartão Nacional de Saúde, lista de medicamentos retirados em postos de saúde, acompanhamento do cartão de vacinação e exames realizados. O papel do novo aplicativo vai ser justamente conectar as pessoas com o SUS, ou explicar a eles, dar informação do serviço, do seu lugar na fila, das oportunidades, da disposição de serviços, onde está o serviço de saúde mais próximo, que ele possa encontrar a solução para o problema que apresenta.